Amigos do Portal JC24 Horas, nesse momento chega aqui a equipe da Polícia Civil, juntamente com o outro carro, né, conduzindo o Francisco das Chagas, o Chaguinha. Ele é o suspeito principal do desaparecimento da sua ex-esposa. A fala só que a gente tem é de que o corpo teria sido encontrado em Rio Grande, mas isso não é confirmado, nós vamos ver tudo com detalhes depois. Está aí a delegada, olha só. A chegada, a entrada do Francisco das Chagas, o Chaguinha. Está aí, olha só, vamos. Está vindo aqui. Está vindo, olha só, pessoal, nós estamos aqui. Registrando a chegada aí do Chaguinha, certo? Está vendo ele aí, ó? Preso, certo? Fala aí, Chaguinha. Está sendo acusado, Chaguinha? Está sendo acusado, Chaguinha. O Chaguinha, a vontade de praticar um caminiceiro na cidade da Bahia. Está vendo? É o que veio? Chegou agora? Quando a entrada a gente ouviu a recomendação do advogado que ele não falasse nada. Lembrando também do delegado. O advogado não quis falar, né? Nosso amigo Ivan falou com ele antes da chegada. Perguntou se ele queria fazer algum pronunciamento, né? Falar alguma coisa. Mas ele disse que não. Então está aí, pessoal. Registro para vocês a chegada aqui do Chaguinha, aqui na delegacia de polícia. Depois de ter sido preso em Nazaré, com o principal suspeito do desaparecimento e morte da sua ex-esposa Renata. A gente diz morte porque a informação que a gente tem é que foi encontrado o corpo em Rio Grande, foi feito o exame e confirmado que esse corpo é da Renata. Nós ainda não falamos com o delegado, certo? Ainda não falamos com o delegado. Estamos na expectativa que dá ele fazer os primeiros procedimentos, né? E manter vocês bem informados, tá bom? A gente volta a qualquer momento. O pessoal está fazendo os comentários. A gente se encerra por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. O portal... Agora apareceu, é verdade. Muito obrigado. Que calor de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal está sempre de 4 horas com você.